Fala galera, beleza? Hoje a gente tá aqui com o meu amigo Kelsey Beleza galera? E tamo aqui com o ponto dele Vermelho Modena que a gente fez uma vidrificação E eu quero mostrar pra vocês aqui O efeito do vidrificador pessoal Olha aqui Não é só questão só do brilho, certo? Mas o tanto que o vidrificador Repele a água, bate uma água aí Kelsey Só pra galera ver Tá vendo? A água não fica na lataria galera E assim, não é só com a água Que a gente tá lavando o carro, claro Mas a água da chuva, chuva ácida Barro, às vezes Chovendo ali, você tá passando na rua ali Às vezes um carro passa, te joga a água De lama da rua em cima do seu carro E tem esse mesmo efeito repelente Aqui tá o meu ponto galera E esse capô Está extremamente Sem proteção nenhuma Sem cera, sem nada E a gente vai bater uma água aqui Pra vocês verem como é que o efeito É totalmente diferente Ó Tá vendo? A água ela simplesmente fica galera Tá vendo? A água não só fica Mas cria uma película Em cima do carro Tá vendo? Então ou seja Olha a diferença De como é que a água fica nesse capô Certo? E como a água Ela é repelida por esse capô Tá vendo? Então muitas vezes as pessoas acham Ah, é bobeira Vidrificar Ah, é caro Galera, é um investimento Você protege a pintura do seu carro Seu carro fica Protegido de Várias coisas E o melhor de tudo Protege de cocô de passarinho Frutinha de árvore Inclusive aqui na casa O vizinho do Kels Tem aquelas árvores Tem aquelas frutinhas Galera, ó Que as vezes Caem no carro As vezes libera aquele liquidozinho Né? Aquele caldinho E pode danificar a pintura Com vidrificador não, galera Então O vidrificador Ele faz esse efeito Entendeu? É de proteção E claro, né galera Olha o efeito espelhado Que a gente tem aqui Você é doido Top demais, né Kelsinha? Muito bom o resultado É o Kelsinha Se amarrou no resultado Você vê O carro tava sujo Nós acabamos de lavar Agora com o shampoo neutro 5 minutinhos 5 minutinhos O carro tá limpo, galera O carro tá limpinho Certo? Olha Olha o i30 ali Com o escapezinho É isso aí, galera É um videozinho curto Certo? É... Se você ainda não viu O vídeo que eu fiz Vidrificando a pintura do carro Eu vou deixar o link Aqui na descrição De um arco preto Que a gente fez Ficou muito legal Beleza? Tá ali o nosso Pontinho laranja lá O projeto dele Ainda não morreu Tá, galera? A gente teve alguns Contratempos Bateram nele Depois eu vou fazer Um vídeo dele Explicando Mas O projeto desse carro Vai andar, beleza? Então fica acompanhando aí Dá força no like Dá força aí nos comentários aí E se tiverem alguma dúvida Galera De como é que eu erro Sobre o vidrificador Outros efeitos Se for alguma coisa Que eu ainda não falei Nesse vídeo aqui Apesar que eu acho Que eu falei Tudo que é legal Né? É... Pra quem já viu O vídeo do Kelsin Também Vou deixar o link Do canal do Kelsin Aqui, tá galera? A gente gravou Um vídeo muito legal Não vamos gravar Outros vídeos aqui Que vocês vão ver Aqui Vão ver no canal dele Então fica ligado No canal É que vai ser top Beleza? Então tamo junto E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo